Gravando, 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 alô, alô, alô. O presidente da Ucrânia, logo depois dos ataques, anunciou que o país vai resistir. A gente sabe que a capacidade de resistência militar é mínima, enfim, é nula, perto do potencial de guerra russo. Mas talvez isso não acabe tão rápido assim, Zé. Eu estou achando que esse conflito vai se estender, enfim, a gente nunca sabe como essas coisas evoluam, mas não estou achando que vai ter uma solução rápida para isso, não. Basta lembrar que o Bolsonaro cometeu a descortesia e o ato simbólico de não ir à posse de Fachin na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, alegando outros compromissos e na agenda dele não tinha nada. Pelo que eu apurei, o PT não subestima o potencial de crescimento do Bolsonaro. A começar pelo uso da máquina, que talvez seja o principal instrumento que ele tem. O PT fez um levantamento ao nosso pedido sobre os gastos com publicidade do governo Bolsonaro. Claro, em 2019 foram 509 milhões, em 2020 459 milhões, em 2021 781 milhões e neste ano agora a previsão é 905 milhões. Taís Bilenk, caro ouvinte, caro ouvinte, não só já foi para a Ucrânia, como é de origem ucraniana, a família dela é ucraniana. É isso, Taís? Isso não é só a questão de quanto você vai ganhar. Se você quer ouvir isso, eu comprei isso no app e é por mim, você comprou isso. Siri, desligar. Me desculpa, a Siri resolveu participar do fórum de Teresinha. Tchau, 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 tchau.